É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Que Deus abençoe a você e também a sua família Aqui no começo desse vídeo eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal Que se inscreva em nosso canal, que ative as suas notificações E se puder também compartilhe a nossa mensagem, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de uma canção Uma música que talvez você conheça muito bem Talvez você conheça muito bem essa canção E se você ainda não ouviu, ainda não escutou essa música Eu peço a você que entre lá no nosso grupo Entre lá no nosso canal, lá no Telegram Lá no Telegram do Alfredo Paulo Eu vou deixar o link também aqui na descrição Mas é muito simples, você vai lá, vai no Telegram, baixa o Telegram Vai na loja de aplicativo, baixa o Telegram Baixa ele Quando você abrir, você vai fazer aquilo que tem que fazer Que é se cadastrar, tal, entra lá E depois ali na abinha de busca Você coloca Arroba repondo a verdade Arroba repondo a verdade Que você vai achar Você entra lá no grupo Que tem muita coisa que não é colocada aqui nos canais de denúncias Que são colocadas lá, tá bom? Então, esse vídeo, com essa música Eu estarei colocando lá também E você vai ver se não é a pura realidade A pura realidade do que nós temos vivido nos dias atuais Com tanta instituição Com tanto lugar Aonde chamam de igreja Tiram Tiram da pessoa Aquilo que Deus Instituiu a ela Ela é a igreja Ela é a casa Ela é a morada Do Altíssimo Então Eu vou fazer com que você entenda Você, meu amigo Você, minha amiga que acompanha talvez as denúncias E você ainda está perdida Você está perdida Você não sabe distinguir o certo do errado Eu vou ler, tá? A letra dessa música Que é muito importante Eu estava falando com um amigo meu A respeito dessa música E Essa música fala Exatamente O que Os falsos profetas Têm feito No dia de hoje Proibido As pessoas De pensarem Essa é A realidade Vamos ver E vamos ler A letra Desta canção Bom pessoal Bom pessoal Eu vou ler Essa canção A letra dessa canção Para vocês Na verdade Esse vídeo já estava Eu estava preparando ele Para outro dia Só que eu não consegui fazer Esse vídeo Não consegui fazer ele Foi obrigado a fazer outro Porque tinha dado problema Aqui no meu equipamento Agora mais uma vez Estou aqui fora E eu vou Vamos ler O que diz a canção Acerca dos Falsos Profetas Quando Essas pessoas Elas Se preocupam Na verdade Em Enganar Mentir E ludibriar As pessoas O gado Um dia Eu fui gado Igual a essas pessoas Um dia eu fui gado Hoje Graças a Deus Conheci a verdade E não sou mais Como muitos Que estão aqui Mas Preste atenção Nessa música E veja Se você Não era Proibido De pensar Diz assim Procuro alguém Para resolver Os meus problemas Pois não consigo Me encaixar Nesse Esquema São sempre Variações Do mesmo tema Vê se não é isso Vê se na instituição Não era dessa forma Sempre Falando A mesma coisa Vira ano E sai ano Cada seis meses Tem a campanha Tem a cegueira Anta Toda a vida Falando a mesma coisa Que você vai vencer Que você vai conquistar Que você vai E nisso Você não vai tendo Que dar tudo Vai tendo que dar Tudo para a instituição Não é verdade? Então Sempre Variações Do mesmo tema Meras repetições A extravagância Vem de todos os lados E faz chover Profetas Apaixonados Os falsos profetas Usam e abusam Daquilo que eles ganham Que eles recebem Porque vem fácil E vem Apaixonados Com as suas mentiras Apaixonados Com as suas mentiras E extravagam Extravazam E fazem com que Aquilo que é arrecadado Seja Também de certa forma Extravasado E morrendo em pé Rompendo A fé Dos cansados Que ouvem Suas canções Estar de bem Com a vida É muito mais Do que Renascer Deus já me deu Sua palavra E é por ela Que ainda guio O meu viver Reconstruindo O que Jesus Já derrubou Recosturando O véu Que a cruz Já rasgou Ressuscitando A lei Pisando Na graça Negociando Com Deus No show Da fé O milagre É tão natural Que até Pegar com a mesma Voz É normal Nesse Evangeliquez Universal Se apossando Do céu Estão distantes Do trono Caçadores De Deus Ao som De um Chofar E mais Um ídolo Importado Dita Dita as regras Para nos escravizar É proibido Pensar É Proibido Pensar Então você Preste atenção Se você não era Proibido De pensar Eles colocavam As suas regras Colocavam As suas Imposições E você Talvez Talvez Você Dizia Mas será Que é assim Mesmo Eu estou Vendo tudo Isso Mas será Que é Dessa forma Mesmo Será Que é Assim Será Que é Desse Jeito Mas Eles Te impediam De pensar Eles Te impediam De você Realmente Estar Fazendo Aquilo Que você Queria Fazer Que é O que Cristo Vênus Ensinar Essa É A grande Realidade Então Repete De novo Procura Alguém Para resolver Os meus Problemas É proibido Pensar Pois não consigo Me encaixar Nesse esquema É proibido Pensar É proibido Pensar São Variações Do mesmo Tema Variações Do mesmo Tema Quantos Anos Você ficou Preso Nesse lugar Com meras Repetições Meras Repetições Você Ficou preso Por quantos e quantos Anos Nesse sistema Religioso Que só Te escravizou Que só Te proibiu De você Realmente Conhecer O verdadeiro Messias Eu vou deixar Essa canção Lá no grupo Do Do Instagram Não Lá no grupo Do Telegram Tá Do Alfredo Paulo Vai lá Se você Ainda não tem O Telegram Baixe o Telegram Vai aí na loja De app Baixe ele E se inscreva Lá no No Telegram E depois Você vai lá Na aba de procura E procura Coloca assim Arroba Repondo A verdade Tá bom Arroba Repondo A verdade Que você vai Achar O nosso grupo Você vai achar O nosso canal Entre lá Que tudo Tudo Que nós não Colocarmos Aqui no canal O Alfredo Não colocaram O dele O Davi Não colocaram O dele Será colocado Lá No grupo Do Telegram Tá bom Gente Deus abençoe A sua vida E preste Muita atenção Nessa música Para ver se não é assim Você Você Por quantos E quantos Anos Foi proibido De pensar Foi proibido De executar As verdadeiras Palavras Do Messias Deus abençoe A sua vida Um forte abraço Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se você ainda não é membro Do canal Também Seja um membro Do nosso canal Até o próximo vídeo Reconstruindo o que Jesus derrubou Reconstruindo o véu Que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei Pisando na graça Negociando com Deus